Por que nós temos uma demanda enorme? Por que os imóveis rurais estão irregulares? E qual a melhor metodologia para a gente aproveitar, para regularizar esse imóvel, beneficiando o proprietário de imóvel rural e ganhando dinheiro com isso? Olha só que legal. Quando você regulariza o imóvel por completo, todo mundo ganha. Você ganha, que você vai ganhar mais dinheiro. Aquele proprietário de imóvel rural ganha, que vai ter o imóvel rural dele regular. O cartório ganha, vai ter mais áreas regulares. O próprio governo ganha, que vai ter mais áreas regulares. Para você planejar o território, precisa conhecer. Então, ele vai conhecer mais o seu território, vai ter áreas mais... Vai ter áreas regulares. Mas por que os imóveis rurais estão irregulares? Simples a pergunta. Simples a resposta. Porque eles não têm os cadastros. Eles não têm os cadastros. e se estão desatualizados ou com as áreas divergentes ou com as informações divergentes. E, dessa maneira, eles estão irregulares. Ou então, alguns deles não têm a área precisa do imóvel. Alguns deles não têm o domínio do imóvel, não têm matrícula. Então, são diversos motivos para eles estarem irregulares. E um dos motivos, pessoal, para eles estarem irregulares, eu acho que é culpa do próprio governo em si. Porque, para hoje, um imóvel rural está totalmente irregular, ele tem que cumprir muita coisa. ele tem que fazer muitos cadastros. Ele tem que estar tudo redondinho. E, para estar tudo redondinho, não é fácil para o proprietário de imóvel rural. Para começar, ele não entende de muitos cadastros. São muitos cadastros com conceitos diferentes. Isso gera uma confusão. E, se você está confuso, você não sabe para onde vai. Se você está confuso, você não sabe para onde vai. Então, isso gera confusão para o proprietário de imóvel rural. E ele fica sem saber o que fazer. Ele fica sem saber o que você não sabe o que é o imóvel totalmente irregular. Se ele não sabe, como é que ele vai ter? Isso é complicado, né? Se eu não sei que eu tenho uma doença em mim, Deus me livre. Mas, se eu não sei que eu tenho uma doença em mim, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou procurar resolver? Então, ele não sabe o que é o imóvel regular. Ele não sabe o que é correto. Então, isso gera uma confusão. Gera uma confusão. Muitas vezes, alguém falou uma coisa para ele, o outro falou outra, uma coisa diferente, do Cade, CCIR, de ITR. e ele está ali perdido. Isso gera confusão. Então, o primeiro fato é esse. Confusão, quem tem clareza, faz as coisas. Quem tem confusão, ele fica perdido. E o proprietário de imóvel rural está perdido no meio de tudo isso. Isso é um motivo para os imóveis estarem regulares. E isso é culpa também do governo, que criou diversos cadastros, com diversas finalidades diferentes, e são obrigatórios para o imóvel rural. Ou seja, o proprietário hoje que não tem um carro, ele está irregular. O proprietário hoje que não declara CCIR, ele está irregular. O que não declara ITR, ele está irregular. O que não tem a posse do imóvel, que só tem a posse, mas não tem um documento, não tem a matrícula, que não registra, não é dono, ele está irregular. O imóvel, que ele é acima de 100 hectares hoje, e ele vai fazer qualquer transação, ele não vai conseguir. Para ele estar regular, ele precisa do já referenciamento. Então, ele está irregular. Ele não sabe a área medida certa para ele. Para vender o imóvel, não sabe a área que tem corretamente. Ok? Então, pessoal, isso gera uma confusão. Essa sopa de letrinhas aí gera uma confusão na cabeça do proprietário de imóvel rural. e faz com que ele não regularize o imóvel. Isso vem perdurando aí durante todos esses anos. E é muito difícil para o proprietário de imóvel rural. Então, quando você conversar com o proprietário de imóvel rural, entenda o lado dele também. Seja o mais empático possível com isso, né? Que foi a vida toda falando para ele, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Mas ele não tem, não sabe. Não é que ele não sabe, quer dar um jeitinho, de não pagar mais e tal. Não, não. Ele não sabe realmente. E isso acaba gerando uma confusão. E ele evita de fazer porque não está claro para ele. Evita de fazer, de contratar alguém, de pagar caro, de falar que está barato, está caro, porque ele não tem clareza de tudo isso. é uma confusão do proprietário de imóvel rural. Então, é um grande motivo porque tem imóveis irregulares, tá? Diversos cadastros, essa confusão. E um outro motivo é que não existe um cadastro único, né? Não existe um cadastro único que você contrate um profissional e ele vai resolver. E isso faz com que esse proprietário de imóvel rural fique mais confuso. Não tem um profissional que resolva tudo isso. Se estivesse, mesmo se ele é confuso, mesmo ele é confuso, contratasse alguém para resolver todo esse problema, esse cara resolveria o problema para ele e explicaria para ele e estaria, ele poderia não entender um pouco, mas ele resolveria o problema dele e ele estaria com o imóvel regular. Mas o que acontece é que não tem profissionais que resolvam, que entendam dessa confusão. Não tem profissionais que entendam dessa confusão para ajudar o próprio proprietário de imóvel rural. E agora? Se nós temos essa confusão, temos diversos cadastros com diversas declarações, com diversos órgãos. Não existe um cadastro único. São vários. não é só regularizar a posse, não é só fazer já o referenciamento, não é só fazer K, não é só fazer ITR, não é só fazer CCIR, não é só fazer vinculação, do QINI, é resolver tudo. Então, esse proprietário de imóvel rural, ele fica confuso e ele não consegue contratar esse profissional, o que a gente chama aqui do gestor do imóvel rural, que é o que faz a gestão de tudo isso e entrega tudo pronto para aquele cliente. E aí, isso gera mais ainda imóveis orais irregulares. Isso gera mais ainda imóveis orais irregulares. Então, essas duas pontas são as principais. A confusão do proprietário de imóvel rural e não ter um profissional que execute isso. E aí, nós vamos entrar num ponto aqui que o Davi colocou. Primeiro lugar, confusão do proprietário de imóvel rural. Segundo lugar, nós não temos esse profissional que resolva tudo isso. Terceiro, burocracia. O Davi colocou assim, creio que o grande problema também são as altas taxas dos cartórios e a morosidade do INCRA e órgãos estaduais. E aí, eu vou colocar terceiro ponto, a burocracia. A burocracia dos órgãos do INCRA, da Receita Federal, do órgão ambiental, do IBAMA, do cartório que tem que pagar a taxa. Então, esse pacote todo ali envolve burocracia nas documentações do imóvel rural. Burocracia nas documentações do imóvel rural. E aí, nós temos três coisas. Vou botar assim, três coisas. E eu vou parar por aqui. Eu poderia falar algumas mais, mas eu vou falar três coisas que são essas três principais. a confusão do proprietário de imóvel rural, ele não ter a opção de contratar um profissional que execute tudo e a burocracia do INCRA, a burocracia do cartório, da Receita Federal e para fazer esses cadastros. Fazer tudo, regularizar cartório, tem que pagar taxa alta. esses três pontos aqui. E aí, eu não sei se vocês já viram uma frase que diz muito sobre esses três pontos aqui, que é aquela frase você tem que focar no que está no seu controle. Foque no que está no seu controle. Não adianta reclamar de coisas que não estão no seu controle. e vamos ver quais as situações que você está no controle. Olha só, você está no controle do proprietário de imóvel rural saber que ele precisa de um imóvel rural totalmente regular, de gerar clareza para ele, você está no controle disso? Você está no controle disso? Ele é seu cliente, você consegue trazer isso para ele? Depois dessas, depois de tudo que você vê aqui, você consegue você consegue explicar para ele que o imóvel rural é totalmente regular. Se você já acompanha a gente há algum tempo, você já consegue entender isso, explicar para ele. Então, você pode gerar clareza, você está no controle disso. Ele é seu cliente. Ele é seu cliente. Você está no controle disso. Então, ele vai passar de será que eu estou irregular, eu estou irregular, não sei, não sei, eu acho que eu estou, alguém me falou para você, não, eu estou irregular, eu não tenho K, eu não tenho CIR, eu não tenho de referenciamento, meu imóvel é uma força. Então, você gera clareza para ele. Você gera clareza. Como é que você atinge, como é que você gera clareza para ele? O que poucos têm, estratégia de marketing e vendas. Estratégia de marketing e vendas, gerando conteúdo para o seu proprietário de imóvel rural, mostrando para ele por que é importante ele regularizar o imóvel. E por que é importante? E por que é importante regularizar o imóvel? Porque ele vai valorizar o imóvel dele, ele vai conseguir acessar o crédito, financiamento, o inventário, áreas, áreas irregulares não vão para o inventário, ou seja, ele vai ser dono do imóvel. O imóvel, como eu disse, valoriza, valoriza para a venda, ou seja, muitas vezes ele impede de fazer qualquer negócio porque não está irregular, desmembramento, remembramento, qualquer transação do imóvel, tá? Ele vai evitar multas, multas ambientais, multas da Receita Federal, se ele não está, se ele não está irregular, ele está sujeito a isso, se ele está irregular, ele está sujeito a isso. não é isso? E diversas outras questões, diversas outras questões. Então, você vai dizer isso para ele, esse é o pilar, você vai dizer isso para ele, esse é o marketing vendas que mata isso aqui, esse é o marketing vendas e por isso que a gente tem o treinamento de segredos com o moral, o pilar é o marketing vendas, porque o seu proprietário imóvel precisa ter clareza, se ele tem clareza, ele sabe o que ele faz, se ele tem clareza que ele está irregular, ele vai, sabe o que faz e ele vai contratar um profissional para regularizar o imóvel. Um profissional que gere clareza de quanto ele vai gastar, do tempo que ele vai gastar, que é o que Davi colocou aí, ou seja, a estratégia de marketing vendas, você mostrar para ele que ele está irregular, esse é o pilar e isso a gente traz no método com o moral isso bem claro, a gente fala disso aqui, porque a maioria é técnico, quer fazer o cadastro, mas não entende que a importância é ser o marketing vendas, é aí que você gera valor e é aí que você faz o seu cliente realizar o serviço com você.